A gente! É a gente! É a gente, Maria! É o Kite! Ó o parceiro, ó o parceiro! É o Kite por aqui! Usamos o banheiro relógio por ser embatido! A gente! É a gente, Maria! É o Kite! Equipe furacão, as gatinhas se amam, pois o bonde é do paisão, a Priscila é de elite! Equipe tornave, de tsunami, a Twitch, pois o bonde é do paisão, a Priscila é o parceiro, o maldinho, o caradão, o caradão! Eu já cheguei daquele jeito, não se esconde, aparece, pois a equipe furacão! Já cheguei daquele jeito, liga a tela pra me ver, pois a equipe furacão também! Eu disse, usa o banheiro relógio! É o Kite! Equipe furacão! Pois o bonde é do paisão, a Priscila é de elite! Equipe tornave, manda o parceiro, divulga! É o Kite é novo! É novo! Vai! Equipe tornave! Eu já cheguei daquele jeito, não se esconde, aparece, pois a equipe furacão! Já cheguei daquele jeito, liga a tela pra me ver! Eu já cheguei daquele jeito, liga a tela pra me ver! Eu disse, roça, 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 roça! A Racia espera tudo!